Ah, eu estou chegando aqui, eu sou o Sonic Musculoso, e chegando, olha ali quanto carro, deixa eu ver quem que que tá ali, achei Luke, haha, eu sou o Super Sonic, Super Musculoso, Sonic.exe, e agora eu vou investigar essa maluca, o que que ela está fazendo? QG da Coru, yeah, mete ela, cara, ela tem algum mistério, porque ela está com mega carros e um carro da polícia, eu tô todo pra investigar ela, requebra, requebra a danadinha, ai ai, eu vou comer pra cá pra ver o que ela está fazendo, eu consegui roubar esses três veículos super maneiros, e agora eu vou poder me divertir com eles, na minha super plantação de hortelã. Meu Deus, ela roubou esses carros, ela é uma fora da lei, eu vou ter que investigar o que que ela tem na casa dela, mas ela vai mexer na plantação de hortelã, tomara que ela não me veja aqui, tomara que ela não me veja aqui, ela tá tomando chá de hortelã, hortelã, yes, eu amo hortelã, meu Deus, ela não pode me ver, ela não pode me ver, ela vai achar que eu sou um blueberry, eu acho que eu sou um blueberry. Espera, esse carro não está por aqui não. Não, ela não pode pegar o meu carro pra fugir, se ela pegar eu vou ter que roubar um dela. Deixa eu deixar o carro aqui preparado pra caso seja de algum vilão. Ela acha que eu não estou vendo. Ótimo. Ele é blindado, bobinha. Você está no esponja, é? No esponja mesmo, é? Ela tem que ir pra casa dela logo. Graças a Deus. Agora ninguém vai conseguir me esplanar. E eu finalmente vou pra minha casa arquitetar o meu plano maligno dos hortelã. Ela, o plano maligno dos hortelã, eu já sei. Vou pegar esse mega carro pra ir atrás dela. Conseguir ela agora, numa mega hiper perseguição. Pessoal, olha só. Agora nós iremos seguir essa mulher. Pera aí, o carro dela parou. O que está acontecendo? Eu já senti. Ela está dizendo que ela está paradinha, mas ela já vai andar. Viu? Falei. Agora eu vou dar uma aqui de Mary e agora eu vou seguir ela totalmente aqui falando com vocês. Cara, ela é muito louca. Olha o que ela está fazendo com o carro dela. Essa parte do vídeo é um pouco muito engraçada. She-Hook, você está maluco. Quase que ela acaba vendo os ossos SuperSonic.exe. Mas ela continua indo pra casa dela. Vamos ver até onde a gente vai. Pra seguir. Ah! Meu Deus. Ela deu um capote. Anda direito, anda direito pra ter uma perseguição legal. É isso que eu queria que estivesse acontecendo. Ai, ai. Agora eu estou seguindo. Meu Deus do céu. Ela é muito ruim pra dirigir. Comenta aí se ela é ruim ou não pra dirigir. Vamos segui-las e vamos direto à casa dela. Uhul. Ai, eu estou chegando na minha residência. Deixa eu parar aqui rapidinho. Só pra ver o pneu no meu carro. Porque deu um barulho estranho na roda. Calma aí. Ah! Salveu! Caraca! Ai, droga. Eu sofri um acidente. Ai, meu Deus. Será que eu vou... Eu vou pedir pra ajudar. Eu vou pedir pra ajudar porque acho que ela não está vendo. Eu não estou chegando, não estou chegando, não estou chegando, não estou chegando. Eu vou fazer uma laçada encardíaca que a casa dela é aquela lá da frente. Porque essa daqui de trás é a do Hulk. Ai, deixa eu ir batendo. Olha o jogo desse pedestre. Ela caiu de... Agora eu vou fazer aqui uma laçada encardíaca. Jesus, me ajuda, Jesus. Pronto. Mata a sua encardíaca. Obrigada, você é Jesus. Olha, obrigada. Agora está na hora de fugir. Calma aí. Olha, está na hora de fugir. Está na hora de fugir. O que vai dar nesse lugar? Meu Deus. A Ash Hook está pegando um barco. Para andar em terra. Calma aí. Eu tenho que matar essa mulher. Aqui, olha. Ela explodiu tudo. Caraca. Agora eu acho que ela está bem para ir para a casa dela. Meu Deus, eu tenho que cuidar para não explodir meu carro no meio dessas bagunças de barco. Ai, Jesus, me salva de novo, Jesus. Cadê a Ash Hook? Eu nem sei onde ela está. Está atrás, olha. Ai, meu Deus do céu. Ela está no meio dos escombros. Eu vou ajudar como eu sou um bom... Sim, eu me estou achando a frear. Ah, eu acabei sendo atingido. Deixa eu achar essa maluca. Vou andar aqui mais perto. Eu vou perder de novo aqui. Aqui. Aqui, olha. Pronto. Agora eu vou fazer a massa de encardíaca para ela levantar novamente, porque acabou tendo uma explosão gigantesca aqui. Ah, pronto. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu me esconder, deixa eu me esconder, deixa eu me esconder. Agora finalmente eu vou poder ir para a minha casa correndo. Ela vai correndo. Eu vou seguir ela de carro. Saiam da minha frente, saiam bombeiros. Mas ela vai descolar um carro para ser um pouco mais rápida e eu tenho que entrar na casa dela. Olha lá. Ela pegou uma van. Agora eu vou segui-la diretamente para a casa dela depois de uma aventura dessa. Nossa, parece que eu morri hoje, mas foi graças a Deus que ele fez massagem cardíaca e me salvou. É o melhor mesmo. Olha a casa dela aqui. Vou deixar o carro aqui. Pronto. Estacionar aqui. Meu Deus, ela não sabe estacionar direito. Eu acho que ela está com problema nos olhos ainda. Aqui? Ótimo. Ai, não. Estacionei. Agora sou eu que vou fingir. Pronto. É um tapete, é um tapete. É ótimo. Ela acha que eu sou um tapete. Pronto, 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 pronto. Agora eu vou seguir essa maluca. Pera, esqueci a van. Esconde, 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 esconde. Ah, não, não esqueci não. Ufa, ela não me viu. Bom, agora eu vou para o meu garagem. Ótimo. Já cheguei aqui o maçaneta. Agora eu vou lá para o meu banheiro mágico. Ela vai para o banheiro fazer o quê? Será que ela tem algum plano preso? Não, não vou fazer isso não, porque não pode. Aí eu vou subir aqui. Será que ela tem alguém preso no quarto dela? Não, seria demais. Se ela tivesse o bebê Sonic 3 preso. Bebê Sonic! Ela está com o meu filho preso. Adivinha quem chegou? Olha só, vou espioná-la. E ela está olhando para o quadro da Mona Lisa que fica se transformando. Eu adoro fazer agachamentos em casa. Ela? Pronto, agora que eu admirei meu quadro, eu vou finalmente poder hackear a porta de segurança. Aqui. Meu Deus do céu, ela tem uma porta de segurança. Aqui? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai. Pronto. Ah! Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí bebê, seu otário? Olha o meu filho. Ai, deixa eu me esconder. Eu quero te dar aqui agora um presentinho de aniversário. Ela acabou com meu filho quando ela sair daqui Uma armadilha pra ela a hora que ela passar pra cá A hora que ela passar aqui, ela vai receber uma armadilha Sai daqui Sai do quarto Dose 2, dose 3 Dona Shiuk, você acabou prendendo meu filho E eu descobri isso dentro da sua casa Agora eu vou salvá-lo, pegar ele com uma mochilinha Vem cá, filho, sobe nas costas do papai Pronto, filho, você subiu nas costas do papai E vamos dar o fora daqui Papai Papai, a Shiuk prendeu eu Porque eu tava assistindo meu youtuber e aprendido Ai meu Deus Não Eu perdi aquele bebê Era pra ele estar por aqui A minha aranha Não, por favor, não Eu perdi o bebê Eu vou me vingar Ai, quem que é seu youtuber preferido? Cesar de nada Qual, Scorpion Gamer? Pessoal, olha só Salvei meu filho graças a vocês Que gostaram Filho, desliga esse celular Um beijo pra vocês, galera Deixem o like E eu espero que dê tudo certo Tchau 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 Tchau